Ela deu um beijo e viu que horas eram Apertei a gravar o fome e disseram O que eu vou fazer Apertei os sapatos, filhos ilustrados Olhei entre os vidros embaçados Eu acho que vai chover E se pela rua alguém me perguntar O que eu faria em seu lugar Eu não sei o que responderam Quem tiver a luz ilumina o meu caminhão Não me deixe aqui sentado sócio Cego pela luz essa temer Apertei a gravar o meu caminhão Ela deu um beijo e viu que horas eram Apertei a gravar o fome e disseram O que eu vou fazer Vesti os sapatos, filhos ilustrados Olhei entre os vidros embaçados E achei que ia chover E se pela rua alguém me perguntar O que eu faria em seu lugar Eu não sei o que eu faria em seu lugar Eu não sei o que devo responder E o que eu faria em seu lugar Eu não sei o que eu faria em seu lugar Eu aperei a gravar como te disseram A CIDADE NO BRASIL